Alguma poesia Aconteceu dentro de mim Porque nunca senti algo assim Fiquei diferente depois que vi você Não consegui mais me esquecer Meu coração busca da sorte no meu peito A todo instante estou querendo dizer Tudo que eu quero é uma confirmação Pois me sustituo, me sinto por você Acho que é amor Acho que é amor Me sinto por você Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor O que sinto por você Acho que é amor Eu não consigo esquecer o seu momento Você está sempre no meu pensamento Ainda não cheguei a uma conclusão Mas o que sinto dentro do meu coração Acho que é amor 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 Ainda não cheguei a uma conclusão Mas o que sinto dentro do meu coração Mas o que sinto dentro do meu coração Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Como você Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Me beija Me beija Com esses meus lábios molhados Esprega teu corpo suado Deixa todo sal meu Me faz amor Um carinho apaixonado Quero ficar todo queimado No corpo desse teu calor E nesse corpo lindo tão sensual Vou me cuidar Sem pensar Pode fazer de mim o que quiser Não me pertenço Com esse amor Que eu me pertenço Eu sou eu Eu sou eu Com esses teus lábios molhados, esprega teu corpo suado, deixa todos os alunos meus, me faz amor, um carinho apaixonado. Quero ficar todo queimado, no fogo desse meu calor, e nesse contínuo tão sensual, vou mergulhar, sem pensar, pode fazer de mim o que quiser, não me pertenço, só vou ser mulher. E nesse contínuo tão sensual, vou mergulhar, sem pensar, pode fazer de mim o que quiser, não me pertenço, só vou ser mulher. E nesse contínuo tão sensual, vou ser mulher. E a gente não se vê, e eu preciso tanto saber, como vai você saber se pensa em mim, ou já me esqueceu, o meu coração continua sempre seu. Saudade me sufoca, doidão me tira mais, o tempo vai passando e meu amor aumenta mais, não posso mais ficar tão longe de você. Volte meu amor, eu não consigo lhe esquecer, preciso saber se você vai voltar, ainda estou só e continuo a lhe esperar. Se não tem outro amor, se não tem outro amor, se não me esquecer, peço meu amor, volte para os braços meus. Quanto tempo faz que a gente não se vê, e eu preciso tanto saber, como vai você saber se pensa em mim, ou já me esqueceu, o meu coração continua sendo seu. Saudade me sufoca, doidão me tira mais, o tempo vai passando e meu amor aumenta mais, não posso mais ficar tão longe de você. Saudade me sufoca, doidão me tira mais, o tempo vai passando e meu amor aumenta mais, não posso mais. Saudade me sufoca, doidão me tira mais, o tempo vai passando e meu amor aumenta mais, não posso mais. Saudade me sufoca, doidão me tira mais, não posso mais. Saudade me sufoca, doidão me tira mais, não posso mais. Saudade me sufoca, doidão me tira mais, não posso mais. Mãos para o alto, é o assalto Se ela disser que não me quer, vou matar essa mulher Eu vou roubar seu coração Eu já perdi, ela não deu O amor que tanto espero Quando eu tentei comprar, ela não quis aceitar O jeito que eu quero Já nem sei o que fazer Cada vez estou mais louco Até daria um milhão se ela não dissesse não E me amasse um pouco Mãos para o alto, é o assalto O amor é cego e por isso mesmo me tornei ladrão Mãos para o alto, é o assalto Se ela disser que não me quer, vou matar essa mulher Eu vou roubar seu coração Mãos para o alto, é o assalto 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 Que não me amara se ele não tem Me daria um milhão, se ela não dissesse não, e me amasse um pouco. Não estar ao alto, é um assalto, o amor é seco e por isso, mesmo que tomei ladrão. Não estar ao alto, é um assalto, se ela disser que não me quer, Não estar ao alto, é um assalto, se ela disser que não me quer, Não estar ao alto, é um assalto, se ela disser que não me quer, Não vai faltar amor, esperar na hora que quiser, quando me chamar eu vou, dar meu carinho a você. Me pegue, me abrace, me beije, nosso amor não tem segredo, sou todo o seu, acredite, pode me amar sem medo. Me pegue, me abrace, me beije, nosso amor não tem segredo, sou todo o seu, acredite, pode me amar sem medo. Pode fazer de mim o que você quiser, me mande como achar melhor, e se você souber me usar, prometo que não vai faltar. Amor, eu vou sempre ter amor, eu vou sempre ter amor, para lidar. Não vai faltar amor, espera na hora que quiser, e quando me chamar eu vou, dar meu carinho a você. Não vai faltar amor, não vai faltar amor, espera na hora que quiser, e quando me chamar eu vou, dar meu carinho a você. Me pegue, me abrace, me abrace, me abrace, me abrace, me beije, nosso amor não tem segredo, sou todo o seu, acredite, pode me amar sem medo. Me pegue, me abrace, me abrace, me beije, nosso amor não tem segredo, sou todo o seu, acredite, pode me amar sem medo. Me pegue, me abrace, me beije, nosso amor não tem segredo, sou todo o seu, acredite, pode me amar sem medo. Quando estou perto de você, menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai, eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estou perto de você, menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai, eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estamos juntinho, deixe teu corpo quentinho Fica esquentando o meu A gente se ama tanto que parece O romance de Julieta e Romeu Menina, não seja a hora de colocar uma cola Nesse teu lindo dedinho Precisamos nos casar Pra gente poder se amar Em paz no nosso cantinho Precisamos nos casar Pra gente poder se amar Em paz no nosso cantinho Quando estou perto de você, menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai, eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estou perto de você, menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai, eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estamos juntinho, deixe teu corpo quentinho Fica esquentando o meu A gente se ama tanto que parece O romance de Julieta e Romeu Menina, não seja a hora de colocar uma cola Nesse teu lindo dedinho Precisamos nos casar Pra gente poder se amar Em paz no nosso cantinho Precisamos nos casar Pra gente poder se amar Em paz no nosso cantinho Quando estou perto de você, menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai, eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estou perto de você, menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai, eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estou perto de você, menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai Eu ficava com mais E quem sabe até o fim Ciumento, ciumento sim Quando eu amo eu quero Um amor só pra mim Ciumento, ciumento sim Quando eu amo eu quero Um amor só pra mim Você reclama porque sou desse jeito Mas seu defeito é de amar demais Eu não consigo controlar meu ciúme Principalmente toda vez que você sai Eu já tentei mas não consigo dar Por favor, tente me compreender Tenho ciúme até do seu pensamento Mas tudo isso é porque amo você Tenho ciúme até do seu pensamento Mas tudo isso é porque amo você Ciumento, ciumento sim Quando eu amo eu quero Um amor só pra mim Ciumento, ciumento sim Quando eu amo eu quero Um amor só pra mim Quando eu chego em casa e não te encontro Eu sei que esse meu ciúme Eu sei que esse meu ciúme te sufoca Mas acredite que tudo isso é por amor Ciumento, ciumento sim Ciumento, ciumento sim Quando eu amo eu quero Um amor só pra mim Ciumento, ciumento sim Quando eu amo eu quero Um amor só pra mim Ciumento, ciumento sim Quando eu amo eu quero Um amor só pra mim Ciumento, ciumento sim Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Está me deixando louco Quando você foi embora Eu não pensei que iria sofrer Que com o passar do tempo Conseguiria me esquecer Mas o tempo foi passando E o meu amor foi aumentando mais Agora me peço que volte Porque sem você não consigo ter paz Agora me peço que volte Porque sem você não consigo ter paz Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade E eu não pensei que iria sofrer 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 Saudade, saudade, está me matando aos poucos, saudade, saudade, está me deixando...